Quinta-feira à noite, muita droga apreendida e os policiais da Força Tática receberam uma denúncia via linha direta de que na rua Carará, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte aqui de Manaus, haveria um homem traficando drogas e que estava com um armamento pesado. Eles se dirigiram até o local e avistaram esse homem que logo se bateu, mas não conseguiu correr. Os policiais pegaram ele e ele abriu todo o jogo. Na hora, ali dentro do carro do homem, os policiais encontraram apenas um tablete de maconha do tipo skunk. Mas na conversa, ele disse que na casa dele haveria mais materialidade. Entrando lá, os policiais encontraram mais quatro tabletes, uma arma de fogo de calibre .38 e uma submetralhadora Uzi. Nós recebemos a informação através da nossa linha direta que havia, no caso, um elemento que possivelmente estaria transportando entorpecente para fazer a venda e que ele estaria armado para transportar esse entorpecente. Prontamente, nossas equipes de Força Tática deslocaram até o bairro lá. Logramos êxito em reconhecer o veículo. Durante a abordagem, o elemento se demonstrou bastante nervoso, demorou um pouco a sair do veículo. Nós fizemos a revista pessoal nele, inicialmente não foi encontrado nada de ilícito. Porém, no momento que iniciamos a busca veicular, encontramos debaixo do banco do motorista um quilo de entorpecente, no caso, um tablete, juntamente com a arma de fogo, esse revólver calibre .38. Ele foi questionado a respeito da denúncia, onde estaria o restante da materialidade. Ele confessou que estava saindo naquele momento para fazer uma entrega desse entorpecente para uma pessoa desconhecida, que tinha acessado ele através de telefone e que ele iria... e o restante da materialidade estaria na residência dele. Então, nós deslocamos até o endereço dele, fizemos dirigência na casa e encontramos o restante do entorpecente, juntamente com essa quantia de dinheiro e a submetralhadora calibre 9mm. O homem foi trazido aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia e vai ficar à disposição da Justiça. Se você não quer ter esse mesmo destino, cuidado, porque você pode passear deitado ou então vai ficar guardado. Mas é claro, só se entrar na criminalidade.